Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Gente, olha quem floriu aqui pela primeira vez. Uma mamelária maravilhosa, bem espinhuda, muito, muito, muito espinhuda. Além dos espinhos lindos e avermelhados, ela tem essa penugem branquinha ali, parecem algodões, e essa cor que parece que está fungada. Justamente isso, ela parece que está fungada ou queimada, mas é a corzinha dela assim mesmo, bem laranja. E a flor ali no meio é um branco ou um bege bem clarinho, e a bichinha não pode nem abrir direito de tanto espinho que tem, ela está ali espremida. Tem outro botão aqui no meio, e aqui são os botões que já secarem. Ela está no pote 11, eu tenho que trocar esse substrato, ela está no mesmo substrato que eu comprei, tem pouco tempo aqui comigo. Vou trocar para o meu substrato que é mais poroso, tá bom? Mesmas condições de outros cactos meus, sol de seis e meia às três da tarde, água uma vez na semana, sombreite de 50%, aqui no Rio de Janeiro. Eu vou replantar porque eu tenho outros, olha, no pote 6, consegui no pote 6, tenho outras mudinhas dessas, quero colocar no macuia 13, esse é um pote 11, vou colocar no macuia 13, vou colocar mais duas mudinhas aqui do lado. Vou fazer um trio. Gente, mas ele mesmo sem flores é lindo, porque é um laranja que realmente parece que foi queimado ou que é afungado. E os espinhos também são bem bonitos, então mesmo ele sem flores é lindo. Depois do replante, eu trago para vocês verem, não adubei, tá gente? Eu não fiz o replante depois que eu comprei, então eu não fiz a adubação. Se gostou, curte, compartilhe com seus amigos, comentem. Vou deixar o número do meu WhatsApp na descrição e no primeiro comentário do vídeo. caso vocês queiram saber alguma coisa sobre o catálogo, eu vendo mudas de cactos, suculentas, folhagens, envio pela transportadora Jadlog, você pode entrar em contato para fazer o seu orçamento e a cotação do frete sem compromisso, tá bom? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!